E fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo, eu ando na selva braba, eu rio na cara do perigo Menina enlouquece, é fabelu quem fala né Ela se envolve comigo, quer correr perigo e eu sou cria da favela No barraco da Timaceta, isso é de perna aberta No barraco da Timaceta, isso é de perna aberta Só não se ilude ou não se apega Só não se ilude, só não se apega É só uma ficada com essas meninas a peca É só uma ficada com essas meninas a peca Só não se ilude, só não se apega É só uma ficada com essas meninassas peca É só uma ficada com essas meninassas peca Eu ando na selva braba, eu rio na cara do perigo O tio Maloc é brabo, ela se envolve comigo, quer correr perigo E eu sou cria da favela, no barraconte maceta E tu desce de perna aberta Só não se ilude ou não se apega É só uma ficada com essas meninas Eu ando na selva braba, eu rio na cara do perigo É na funk do momento, bota, bota pra bombar